O Marlon, gente, tá fazendo aqui o almoço pra nós, ó. Diz o que que tu vai fazer, meu filho? Macarrão, oi. Macarrão o quê? Macarrão. Ao molho branco. Ah, gente, é uma mistura aqui, uns 4 queijos, 3 queijos, 5 queijos. Ai, meu Deus, difícil. Fica difícil de gravar, gente, porque é muito barulho aqui do lado vizinho que... É óbvio. Direto ele mexe com a construção, só Jesus na causa. Graças a Deus, né? 4 queijos, 5 queijos, 3 queijos, não sei. Não tá em problema. Olha, aqui é... Mussarela. Mussarela. Também. Vai colocar... Requeijão. Requeijão. Orgut natural. Salsinal. Ai, adoro. Isso aqui é manjericão. Só o cheiro, me dá até fome. E cebola. Manteiga. Agora sim, salsinha e cebolinha. Ai, gente, adoro isso aqui, tá? Meu macarrão já cai desfazendo, né? Não tem 5 dias que tá na água. Hum, que delícia. Sentar o dente, a língua. Ai, gente, não tem não, mas gosto de fazer uma gracinha. E a que eu nem ganhei. Então vou arrumar uma mesinha, né? É bem bonitinha ali pra gente almoçar, né? Vou começar o dia assim, ó. Já no horário do almoço. Bom, vocês tão vendo que já tem uma baguncinha na cozinha, né? Tem não. Tem não, né? Tem não, né? Então vou arrumar aqui a mesinha e daqui a pouco eu volto. Manteiga. Já a cebola pra manteiga não queimar. Aí ela vai derretendo. E é com amido. Você farinha com amido? E quantas colherzinhas? Troquei duas colheres de sopa. Num copo americano de leite. De sopa. Pode jogar mais no leite, senão vai entalar tudo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Maravilhoso isso aqui, olha. Que delícia. Manjericão, salsinha e cebolinha. Ali é um queijo mussarela ralado. E um refri. Minha mesinha bem simplesinha. E agora a gente vai almoçar. E depois eu volto. Assim, gente, sério. Duas horas da tarde e eu vou almoçar. Culpado? Ele é o culpado, gente. Porque ele falou que ia vir. Minho almoço já estava meio que caminhado. Gente, cheguei aqui em dia e nem o arroz pronto. Olha que eu te estrego o arroz ali, viu? A gente vai almoçar agora. E daqui a pouco eu volto. Oi, lindinhas e lindinhas. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, gente. Graças a Deus. Hoje eu só estou com muito frio, gente. Nossa cidade está frio. Porque aqui na minha cidade, gente, está um frio. Eu não estou aguentando. Bom, como vocês viram aí, né? Eu comecei a gravar com o almocinho que o Marlon fez. E depois eu parei. E hoje eu já estou no outro dia, né, gente? Porque não consegui continuar gravando. Fico assentado eu e o Marlon ali no sofá. Mais o meu caçula. E ficamos papiando ali até tarde. Esqueci de gravar. Estava tão gostoso o papi que, né? Falei, não. Outro dia eu gravo. Mas hoje, voltando aqui. Hoje eu quero dar uma limpezinha no quarto do meu filho. Eu quero, como se diz, destralhar algumas coisas que não estão usando mais ali dentro do quarto dele. Que ele não rouba, calçado. Algumas coisas que ele não está usando. Para a gente tirar. Ou para estar doando, né? Sei lá, né? Para a gente estar doando. Porque eu falo sempre para os meus filhos. Todas as vezes que a gente tira algo. Que a gente doa. Porque aqui em casa eu sou assim, gente. Se eu troco qualquer coisa na minha casa, gente, eu não vendo. Eu nunca vendi. Posso falar assim com você que um dia eu vou vender. Porque tem coisas que eu acho assim. Vamos supor, eu comprei lá o sofá. E daqui a um mês eu vou vender. Preciso trocar se eu mudar de casa. E eu preciso trocar. Não vou falar com você que eu não vou vender. Porque tem um mês de uso. Aí eu talvez eu venderia. Mas mesmo assim, gente. Eu não gosto de ficar vendendo as coisas. Eu, por experiências. Todas as vezes que eu tiro algo de dentro da minha casa para doar, gente. Deus me abençoa com algo. E vem com algo assim. Sempre Deus me surpreende. Sabe? Então eu ensino meus filhos. A gente tirar tudo aquilo que já não está mais. A gente não está usando. A gente não está precisando. A gente doar. Doar. Sabe? Porque Deus traz a recompensa para a gente. Abençoar o próximo. Então eu vou dar uma ajeitada ali na guarda-roupa do meu filho. No quarto dele fazer uma limpezinha. E eu também estou batendo algumas roupas ali. Tá bom? Vamos ver o que vai dar aí nesse vídeo. Tá bom? Deixa já que eu te pedi para você deixar o seu like. Compartilhar. Gente, por favor. Compartilhar esse vídeo. Os outros vídeos aqui do canal. Para as suas amigas. Manda para elas. Para os amigos também que gostam de arrumar casa, né? Para o nosso canal aqui crescer. Não deixe de deixar o seu like para mim, por favor. Que é super importante. Olhando para mim, gente. Deixando atenção. Porque você deixando o seu like. O YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo aqui do canal. E vai estar recomendando aí para outras pessoas também. Tá bom? E deixar o seu comentário. Porque eles vão ver que você está interagindo comigo. Né? E vai estar enviando aí também para vocês. Tá bom? E você que não é inscrito aqui no canal. Lhe faça um convite a se inscrever aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho. Para você receber todas as notificações aqui também. E também me segue aqui, ó. Estou te esperando lá também. Tá bom? Porque sempre eu estou postando lá. Lá é mais real. Tá? Eu estou te esperando lá também. Tá bom? Então, bora continuar gravando aqui. Espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Vamos lá. É... Já vou começar. Estou aqui no quarto do John. Vou estar tirando essa roupa de cama. Porque eu vou aspirar toda o colchão. Toda a cama. E o colchão. Vou pedir o John para tirar aquelas coisinhas dele que está ali dentro. Olha. E tem algumas com os brinquedos dele quando era criança. Jogos, tênis, notebook, algumas coisas. Carrinho de controle remoto. É enorme o sinal. Aí fica ali dentro. Algumas coisas que ele não quis desfazer quando é a infância dele, né? E eu respeito quando for a hora dele desfazer, ele desfaça, né? Como se diz, a gente tem que desapegar. É a pessoa mesmo que tem que desapegar. Então, vou estar limpando esse... Aqui por dentro dessas gavetas. Eu organizando. Organizando aqui. E vou limpar ali também por cima do guarda-roupa. E vou estar aspirando o quarto todinho também. Então, vamos lá. Ah, vou estar usando, gente, pro guarda-roupa aquela misturinha que eu já mostrei aqui no canal, né? Que eu limpei lá meu guarda-roupa. E na água, gente, eu vou estar usando um pouco de... Na hora de passar pano, um pouco de desinfetante da Uau. Só isso que eu vou passar com o álcool, tá? Porque hoje o tempo tá bem úmido. E o álcool ajuda a secar o chão mais rápido. Olha já a briga do Apolo. Né? Né, Apolo? Começou? A briga com o aspirador de pó? Isso, gente. O que que eu encontrei aqui tinha tempo que eu não via isso. Entendeu? Ele foi o pai dele. Olha aqui. Mas só que é turma da Mônica adolescente, sabe? Jovem, né? Jovem, adolescente. Gente, olha aqui que legal. Eu tinha esquecido dessas revistinhas. E eu amo de paixão turma da Mônica, gente. Olha isso. Nossa, Jonathan. Até eu achei que isso tinha perdido. Não, meu filho. Isso não vai dar pra ninguém, não. Aqui, gente. Tem coisa que a gente não desapega. Ai, meu Deus. Eu adoro isso. Eu amo. Vou ler. Vou ler todos. Porque na época, gente, eu não tinha tempo pra ler. Olha. Tem até repetido aqui, ó. Olha aqui. Que gracinha. Olha. Ah, não, gente. Eu vou ler. Com certeza eu vou ler. Alguém gosta disso? Olha aqui, gente. A Mônica. Jovem. Cebolinha. Olha. Que gracinha. Aqui também, ó. Dessa parte aqui. Essa parte aqui ele guarda a sopa de cama. Aqui a sopa dele de pendurar. Ele arruma, gente. Mas arruma do jeitinho dele. Tá vendo? Então, eu vou tá arrumando aqui as gavetas, ó. Tá organizando. Igual eu falei pra vocês. Antes, quem me segue há mais tempo sabe do jeitinho que eu arrumava, né? Agora ele cresceu. Ele mesmo gosta de arrumar as coisas deles. Mas, dessa vez, eu falei com ele. Ô, filho. Tá precisando de pegar firme. Isso aqui, gente. É que ele prega aqui as aulas, os horários dele. Tudo que ele não gosta de esquecer, ele prega aqui. Aí, eu falei assim. Ah, mãe. Tá precisando de dar uma boa organização no meu quarto. Tirar algumas coisas que já não estão me servindo mais. Gente, porque o Jonathan deu uma esticada boa, viu? Nó. A roupa de cama eu não vou trocar. Mas eu vou tá tirando pra me aspirar e passar lisoforme no colchão dele. Tá bom? Que eu usei aqui no canal, que vocês sabem, né? Peguei aqui um paninho microfibra, de microfibra. Gente, eu não sei como é que fala se é microfibra ou se é microfibra, eu não sei. E um paninho pra me limpar por cima do guarda-roupa, que em cima é mais poeira, né? Então, bora lá. O que eu faço eu da vida? Gente, aqui tá um poeirão. Um poeirão. E olha aqui. O quarto dele é o quarto que eu mais lipo possível do guarda-roupa. Porque gosto de pegar vocês, aqui dá muita poeira. Mas vamos lá. Vou tá limpando com o pano mesmo, vim pegando a poeira, lavando o paninho. Tá? Sempre. Tchau. 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 E aí Aí, enquanto eu fui lá, já secou, tá vendo? Já secou porque o álcool, né, gente? Ele já ajuda a secar também, né? Então, eu acho que não vai ter necessidade, não, tá? Não, aqui por dentro tem sim, porque tava fechado. Então, eu vou deixar... Opa! Então, eu vou tá deixando o guarda-roupa aberto pra ventilar e secar mais rápido, tá? Tem esse pano mesmo aqui, ó, de microfibra, que tá limpinho, ó, só pra secar. Mas já tá sequinho aqui também, ó. Ajuda a secar rápido, tá? Então, bora continuar. Enquanto eu vou limpando as outras partes, aqui vai ficando seco, vai secando melhor. Tchau, tchau. 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 O que eu vou fazer agora? Agora, enquanto vai secando aqui o guarda-roupa, eu já vou separando essas roupas aqui, que servem nele e que não servem. Que não servem, a gente vai doar, tá? Então, só vou esperar enquanto isso, eu vou pedir chamar ele pra me ajudar. Olha pra vocês verem, aquelas ali são todas que não servem nele. E as de cá são as roupas que estão ainda servindo nele, tá? Então, já separei aqui, já comecei ali dobrar, ó. Que eu dobrava de outro jeito, né? Agora, havia um outro jeito aqui pra dobrar. Gente, eu dobro roupa conforme é o espaço do meu guarda-roupa aqui, sabe? Vocês vão pegar eu dobrando roupas diferentes. Igual. Desse guarda-roupa aqui, ele é mais espaçoso, sabe? Mais fundo, mais espaçoso. Então, ele é melhor pra guarda-roupa. Melhor do que o meu, do meu quarto, entendeu? Então, aqui é um jeito. Lá do meu quarto é de outro jeito. Então, eu vou organizar já pra eu começar a guardar. Lá do meu quarto é de outro jeito. Lá do meu quarto é de outro jeito. Lá do meu quarto é de outro jeito. Gente, sobrou só isso de camisa e de bermuda. Quando tem umas bermudas dele ainda lavando, aqui tava dentro da gaveta mesmo, sobrou só essa daqui, ó. As outras nenhuma já tá servindo ele banho. Então, vai caber aqui, ó. As bermudas desse lado e as camisas desse lado. Então, aqui embaixo, dá pra me colocar a roupa, ó. As peça dele íntima, né? As peça íntima, meia dele, né? É? Aí eu vou guardo tudo assim, ó, as meias aqui dentro, tá? E as cuecas também dobro e guardo tudo dentro de um potinho desse, tá? E coloco aqui dentro assim, ó, tudo organizadinho. Aí ainda vai ficar espaço pra colocar algumas coisinhas dele ainda aqui, tá? Aí eu coloquei ali, ó, as meias, ali fica dentro daquele outro pote ali as cuecas, né? E que tem umas ali pra me guardar também ainda, tá lá nas roupas que estão em cima da cama lá pra me guardar e depois eu vou vir guardando. E as meias, tá vendo? Deixo assim, ó. Aí aqui ainda vai sobrar espaço, se ele quiser guardar alguma coisa dele, dá ainda pra ele guardar ainda, que eu vou vir guardando a parte de cá. Música Música O que é isso? Aqui ficaram as roupas de cama, já era desse jeito mesmo. Travesseiro, a manta, o lençol pra dormir. Aqui ficou a roupa dele nova, eu penduro elas. No certo era de eu colocar pra cá, sabe? Eu tô vendo que eu tinha que colocar lá de cá, cada porta. Só que eu fico com medo de pegar a blusa dele aqui, ó, nesse cantinho aqui e mastigar a blusa dele. Aí já viu, né? Vai pirar o cabeção. Então aliás, eu coloquei as calças jeans, as camisas, né? Falta ainda a roupa dele aqui ainda, né? Que dá pra lavar. As calças eu sempre coloco com o gavião virado pra lá, pra ficar mais organizadinho, né? E ficou assim, tá? Ali ficou, eu deixei já o pijama dele, criou bastante espaço, né? Deixei o pijama dele aqui. Aqui ficou as bermudas e as camisas, que também acabou tirando, né? Desentulhando um pouco, tirando um pouco da roupa que ele não estava usando mais. Então deixou bastante espaço, né? Eu achei que ficou bem organizadinho, né? E aqui as bermudas, falta colocar mais, né? E aqui ficou ainda espaço pra ele, as bermudas e as cuecas ainda, tá? Então vai ter bastante espaço. É isso. Ficou assim, ó. Organizei os brinquedos dele ali, os tênis dele, que ele gosta de guardar dentro da caixa pra não sujar, né? Ele usa, limpa e guarda, gente. Deixei esse carro em controle remoto. Ali tem alguns brinquedos dele ali dentro da sacola. Como eu não tenho caixa organizadora, eu coloquei tudo ali. Coisa de quando ele era criança. Esse cachorro aqui é muito legal, gente. Ele não gosta de se fazer dele de jeito nenhum, olha. Porque ele ganhou de presente. Ó. Aí, ele deixa aqui guardado. Tá novinha. Mas aqui ficou assim. Agora vamos continuar. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O chão tá um brilho e o cheiro tá maravilhoso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Não esquece, tá bom? De avaliar esse vídeo. De me seguir no meu Instagram, tá bom? E não esquece que seu comentário pra mim é super importante. Então, até o próximo vídeo. Toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Não se esquece que eu amo muito vocês. Amo muito. Tchau, gente.